E aí, gente, mais um vídeo no ar. Esse vídeo eu acho que vocês vão amar, porque a gente vai falar de bolsa de luxo e eu vou responder uma das perguntas que mais aparecem na minha caixinha lá no Insta quando eu abro. Cíntia, quero investir na minha primeira bolsa de luxo. Qual escolher? Só que isso não é tão simples. Eu poderia falar pra você, ah, eu acho que a primeira bolsa de luxo que você tem que ter é uma Speed de Louis Vuitton. Mas aí você vai falar assim, não, mas ela é grande, eu quero uma bolsa pequena. Ou, eu não tenho dinheiro pra comprar ela, eu preciso de uma bolsa mais barata. Então, são vários fatores que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai gastar ou investir numa bolsa de luxo. Eu sempre falo investir porque, sim, dá pra investir em bolsa de luxo. Tem bolsas aqui que eu paguei metade do preço que ela vale hoje. Então, se eu vender hoje, eu vou ganhar o dobro do que eu paguei. Não compraria ela de novo, né, porque questões óbvias. Mas que investimento que eu tivesse colocado meu dinheiro em três anos, ele dobraria de valor, entendeu? Por isso que eu chamo bolsa de investimento. E hoje eu vou dar algumas dicas pra você que quer comprar ou quer investir na sua bolsa de luxo e não sabe por onde começar, já dá um joinha, se inscreve aqui no canal e vamos ver. Então, sim, estou com um cabelinho novo aqui, né, pra você achar que não é um vídeo antigo. Voltei o meu corte, não vi a hora. Cortei em casa, gente. Tá lá no meu Insta. Mostrei cortando, real. Cortando aquele cabelão. Então, quem quiser, e não me segue lá, eu vou deixar aqui o arroba Makeup Atelier, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Clica aqui e me segue lá. Então, vamos começar. Eu fiz aqui alguma, né, uma seleção aqui. Peguei umas bolsas bem clássicas, umas bolsas, né, que não saem de linha. Acho que tem uma só que ela não existe mais, mas tem uma similar. Então, pra tentar dar uma noção aqui, porque a gente tem que analisar alguns tópicos na hora de gastar em uma bolsa de luxo. Então, normalmente, a gente vai começar pelo preço. Por quê? Porque bolsa de luxo vai variar muito. Você pode comprar uma bolsa de luxo por 10 mil e você pode comprar uma bolsa de luxo por 200 mil. Então, assim, é uma grande etapa aí. Mas aí você fala, ai, não é a primeira. E se você quiser comprar sua primeira bolsa uma Chanel clássica de 60, 70 mil, pode. Se você tiver dinheiro, pode. Então, assim, o preço nem sempre é a questão ali, mas ele começa por aí. Então, eu quero gastar 10, eu quero gastar 20, eu quero gastar 30. Dando uma noção aqui, no Brasil, hoje em dia, a gente não vai achar bolsas de luxo por menos, vai. Sendo bem legal, menos de 7, 8 mil reais. É difícil, tá? As pequenininhas, talvez, mas normalmente elas vão subindo ali 10 pra cima. Entre 10 e 20, a gente consegue comprar modelos clássicos, modelos que vão valorizar com o tempo. São, às vezes, marcas mais requisitadas. Mas, assim, esse preço vai escalando de uma forma muito fácil. Mas eu diria que, assim, com 15, 16, você já consegue ter uma base de escolha bem boa. Você tem ali, consegue variar bem entre marcas, modelos, fica mais fácil. Segundo pontinho que a gente vai falar. Qual que é o tamanho dessa bolsa? Porque não adianta eu falar assim, olha, eu acho que uma ótima bolsa é essa multipochete da Louis Vuitton, porque é uma gracinha. Ah, Cintia, mas eu preciso carregar meu notebook aí. Então, assim, não faz sentido. Você tem que pensar qual que é o tamanho, o que você precisa carregar dentro daquela bolsa. E eu vejo muita gente falando assim, ah, mas eu quero que minha primeira bolsa de luxo seja uma bolsa que eu vá usar pra um jantar, uma bolsa menorzinha e tal. Eu pergunto, quantas vezes você sai pra jantar? Ah, eu saio, sei lá, três vezes por mês. Vale a pena? Será? Será que tua primeira bolsa, às vezes, não poderia ser uma bolsa que você usasse pra trabalhar todos os dias? Conseguisse usar pra trabalhar, mas também, né, você conseguisse sair pra noite? Então tem que levar essa consideração. Qual que é o tamanho? Não, mas eu quero uma bolsa gigante, vai. Enfim. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu trouxe uma grandona, que vocês já conhecem. Tem vídeo ali, as quase todas as bolsas que estão aqui, eu já fiz vídeo falando detalhes dela, mostrando dentro, fora, falando do couro, enfim, falando tudo. Eu vou deixar aqui, clica ali no izinho, entra na playlist. E tem muita bolsa, sabe? Acho que não tem nenhuma, acho que só tem uma aqui que eu nunca falei. Mas quase todas eu falei. Então essa daqui é a Anju, da Goiart, que é a versão igual a Sanui, só que ela é dupla face. Então a Anju, ela tem, ela é de couro, né, o lado de dentro ou de fora dela, um dos lados é de couro. E outro lado é de canvas. Essa bolsa, ela é muito prática, ela é muito conhecida. E ela é uma bolsa que valoriza muito. De quando eu comprei pra agora, essa daqui, ela já passou do dobro do que eu paguei, tá? E é uma bolsa que ela tá novinha. E é uma bolsa muito funcional, muito prática. Porque ela ainda tem toda a história de Goiart, assim, uma bolsa, assim, é muito importante, né? A gente pensa, nossa, mas é uma bolsa de feira. Não, mas quando você começa toda a história dela, você vê, é uma bolsa toda pintada. Mas aqui ela é pintada com cinco, mas elas estão, ela retocada a mão. Cada pontinho desse eles vão lá colocar. É uma bolsa muito especial. E com essa versão da Anju, você pode usar dos dois lados. No caso da minha, ela é uma bolsa vermelha, super básica, né? Ou uma bolsa ali com a estampa clássica de Goiart. Essa bolsa é uma bolsa muito legal, porque ela pode ir pro trabalho. É uma bolsa que vai caber aqui, ó, no ombro. É uma bolsa que cabe o notebook dentro. Ela é uma bolsa que ela vai pra praia, porque ela, pro lado de fora dela é de canvas. Você não vai deixar ela na areia, né? Põe ali na sua... Na sua canga. Não vai molhar a bolsa, porque dentro ela é de couro. Se for a outra de canvas, até rolaria. Mas ela é uma bolsa muito versátil. Essa daqui eu não sei quanto que ela tá saindo agora, mas ela não é barata. Uma bolsa deve estar uns 12, talvez, chutando alto, assim. Então, ela é uma bolsa grande, mas ela é uma bolsa aberta. Até no último vídeo eu mostrei que agora eu comprei o fechinho com o imã dela, que mantém ela mais fechadinha. Mas, assim, né? Não segura nada. Mas pra ela não abrir. E aí eu trouxe a Speed, porque eu acho que é uma bolsa que... Qual bolsa da top 10 que eu teria? Seria essa. Essa minha bolsa, ela tem... Eu acho que 17 anos, por aí, ou mais, talvez. Eu acho que tem mais. Eu acho que ela tem mais. E eu trouxe ela dobradinha, porque ela é uma bolsa que ela é dobrável. Ela é uma bolsa de canvas, né? O canvas da Louis Vuitton. Não é um monograma clássico, né? Eu só tenho... Eu só tenho... Essa daqui no monograma clássico, porque não é uma coisa que eu amo. Essa aqui, em especial, eu gostei, mas não é uma minha paixão da vida. Mas, assim, eu gosto da história. Então, como eu gosto da história do monograma, eu queria ter uma com monograma. Mas essa daqui, na época, eu não gostava. Então, eu escolhi essa daqui. E aqui, ó, tá vendo? Ela tá marcando aqui, mas depois ela vai saindo. Por quê? Porque ela não é de couro. Ela é uma bolsa, então, dessa lona. É uma lona encerada. É uma lona muito resistente. Como vocês podem ver, pela idade, a minha está nova. Nova, nova, nova. Os metais vão dando uma escurecidinha, né? Depois a gente pode limpar e tal. Aqui eu já vejo que a alça dela tá... Ela vai escurecendo, ela vai manchando. Mas, gente, é uma bolsa clássica. E ela é uma bolsa extremamente prática. Extremamente leve. E é uma bolsa que nunca perdeu o valor. Cada ano ela custa mais caro. Ela não vai valorizar como uma Chanel clássica, né? Porque essa daqui, ela deve estar custando em torno de 11 mil reais hoje em dia. Mas ela é uma bolsa, sei lá, que quando eu paguei, ela deveria custar 2, 3, alguma coisa assim. E ela cabe tudo que vocês podem imaginar, mas não cabe no notebook. O tamanho da minha é a 30. E essa daqui, a versão escura dela, ela não vai pegando a tonalidade da mão, né? Porque se a gente pegar naquela cor clarinha, no monograma mesmo, aquele couro cru, ele vai pegando o suor da mão, a oleosidade da mão. E vai ficando escuro, o que eu acho muito bonito, né? Porque é um couro cru, sem tratamento. Mas quem não gosta disso, essa escura aqui é uma versão bem bacana. Ela tem vários tamanhos. A minha é a 30, que eu acho a mais legal pela minha altura. Eu tenho 1,69. Então, tem a versão maior, tem a versão menor. Acho que é 25, acho que tem 25. 30 e 35. E aí tem a grandona, eu também tenho a grandona de viagem. Que é no Speed, é outro nome, mas é uma bolsa igual. E essa minha, na época, não tinha alça, tá? Então, hoje em dia, a gente tem a versão que já sai com a alça. Mas essa daqui, eu consegui comprar a alça à parte. Eu coloco aqui e ela vira uma alça de transpassar. Então, sim, é uma bolsa. Essa aqui, pra quem quer carregar bastante coisa, quem quer uma bolsa pro dia a dia, quem quer uma bolsa pra viajar, é uma bolsa maravilhosa. Só não acho legal, de repente, você vai num lugar mais formal, porque ela é grande, né? Então, por isso, eu acho que não faz sentido. Como eu já usei as grandes pra dar exemplo do tamanho, agora eu quero falar de estilo. Então, como eu disse, você tem que saber qual que é o seu estilo pra saber qual a melhor bolsa, qual a bolsa que você vai investir. Ah, e sim, eu vejo que todo mundo usa a Chanel classe. Essa daqui não é a clássica tradicional, tá? Essa aqui é uma de coleção. Essa cor, eu sou apaixonada. Não tem na clássica. Mas, assim, eu trouxe como exemplo da clássica, porque ela é uma versão mais barata da clássica. Eu tenho a clássica, eu já fiz vídeo. Se você quiser ver, eu tenho a clássica e a 255. Clica aqui, que eu mostrei a diferença das duas. Mas é uma bolsa que, pra primeira bolsa, poucas pessoas vão querer, porque ela é uma bolsa bem mais cara. Se a gente pegar uma clássica, hoje em dia, no Brasil, ela deve estar em torno de 65, 70 mil, por aí, né? Talvez daqui seis meses, aumenta de novo. Mas é uma bolsa que está extremamente cara, extremamente cara. Então, uma das opções, se você quiser uma clássica, falar, ai, é meu sonho e é minha primeira bolsa, tenta olhar num brechó de luxo, num second hand. Cuidado, onde escolher. Vai nesses sites mais conhecidos, etiqueta única, gringa. Esses sites mais conhecidos, porque você tem certeza que você está comprando um item original, né? Porque tem muito site, muito brechó, que vende coisa falsa. Então, cuidado, gente. Porque, assim, tá barato demais, desconfia. Porque não vai rolar, não. Mas é uma bolsa, pra quem gosta de uma história, é uma bolsa pra quem quer uma qualidade, apesar da qualidade da Chanel ter caído um pouco, né? Perto do que era. Então, eu vejo minhas bolsas antigas, elas são melhores do que as bolsas que estão na loja agora. E eu fui na loja semana passada. Então, a gente tem que levar isso aí em consideração. E é uma bolsa que tem um tamanho, que tem os tamanhos da bolsa clássica, no caso. Você pode definir de acordo com o seu estilo também. Tem a grandona, tem a média, essa aqui é a equivalente à média, né? Tem as menores. Então, assim, adianta com uma bolsa pequenininha, porque tá na moda e eu não consigo colocar nem o celular dentro. Vai ser a tua primeira bolsa aí, na hora de usar. Então, tem que levar isso em consideração. Então, eu indicaria uma da Chanel que tenha um modelo mais clássico, mas que seja da coleção, se você não quiser gastar muito, por quê? Eu gosto muito dessas daqui, porque ela tem a alça dupla, né? Igual as clássicas, que você pode usar tanto assim, usar crossbody, ou vai usar dessa forma. Eu tenho outras que essa alça não fica dupla. Então, você só usa a cruzada e eu acho a dupla muito mais prática. Essas daqui, que tem essa parte de couro em cima, ela não é tão elegante quanto a só de corrente, mas isso daqui, gente, basta você viajar com uma bolsa dessa que você vai me dar razão. Isso aqui ajuda muito e é muito mais confortável. E essas versões aqui, no caso dessa, ela tem um zíper aqui, que é a clássica, não tem as clássicas, né? Não tem. Então, ela já deixa mais seguro, vai viajar, tá com a bolsa ali, mais seguro pra quem faz questão do zíper. E por dentro, a minha tá toda aqui, ó. Tá vendo? Eu deixo ela no formato, coloco o saquinho dentro, ó. Mas por dentro, ela é de tecido. As bolsas clássicas da Chanel, elas são de couro. O couro vai ser muito mais resistente, mas é muito mais caro e ela é mais pesada. Então, quando a gente pega esses modelos que são de coleção, tá? Essa daqui, por exemplo, ela não existe mais. A minha ainda tá com o azulzinho, sabe? Ó, o protetor azulzinho aqui. Então, eles lançam todas as coleções. Eu fui ver agora na loja, tem umas bem lindas de coleção. E são bolsas que você não vai encontrar outra igual, mas elas têm um formato muito similar ao formato clássico. Então, são detalhes diferentes, você vai ter uma bolsa diferente. Essa minha, eu sou apaixonada pela cor. Ela é daquele couro todo craqueladinho, que é 255, normalmente, né? E ela fica mais barata do que uma clássica. Então, se eu fui na loja dar uma olhada pra ver quanto que tá, a gente consegue achar, assim, no Brasil, que é muito caro comprar Chanel no Brasil, mas ela vai tá, assim, 40 pra cima, esses modelos. E na França é muito mais barato. Os Estados Unidos é quase o mesmo preço aqui, então não vale muito a pena. Mas quem foi pra Europa tem a devolução da taxa, vale a pena. Então, o Chanel, se você puder, compra lá. Eu esperaria. E aí, tem outros modelos que são, pra mim, clássicos e similares. Então, se você gosta dessa coisa mais matelassé, uma costura, né, mais assim, ai, mas eu não quero Chanel, porque todo mundo tem. Porque tem essa, né? Tipo, você vai no meio do luxo, todo mundo tem uma Chanel clássica, mas você quer ser diferente. Essa bolsa, pra mim, é uma das mais lindas que tem. Eu já fiz vídeo dela, é a Yves Saint Laurent College, que ela é uma versão mais luxuosa da Lulu. Lulu é a clássica, né, que tem toda uma tela C, já de Saint Laurent, mas ela é diferente. Essa daqui, ela tem uma alça aqui com corrente, ela tem um bolsinho atrás, que é muito crático, você pode colocar teu celular. Então, é uma bolsa que eu sempre indico, falo assim, ah, não sei por onde começar. Essa bolsa deve estar em torno de uns 15, eu imagino, hoje em dia. E essa minha é a versão toda preta, vocês estão vendo? Então, a alça dela não é igual da Chanel, eu consigo usar ela crossbody, mas eu não consigo usar ela em duas. Ela é uma alça toda preta, o metal dela é todo preto. Tem um logotipo aqui? Tem, mas é muito discreto. Então, você quer uma bolsa discreta, que você pode tirar essa alça, sai aqui, ó. E você pode usar ela só como bolsa de mão. É uma bolsa que eu acho extremamente chique, extremamente elegante, muito fácil. É uma bolsa que você consegue trabalhar, ela cabe bastante coisa dentro. É uma bolsa de fecho que não tem zíper grande, mas ela tem um zíper pequenininho aqui. Então, você pode carregar celular grande, pode carregar carteira, bolsa necessaire pequena. E ela vai perfeitamente do trabalho para uma balada, para um evento noturno. Eu acho assim, tira a alça, ela fica uma bolsa linda, ela é um couro que não arranha facilmente. E isso é um dos outros pontos que a gente tem que abordar. Qual que é o seu cuidado com a bolsa? Você é uma pessoa muito cuidadosa, você tem unha grande, e fala assim, ah, eu vejo que vou arranhar minha bolsa. Escolha um couro certo. Então, esse couro aqui texturizado, ele é um couro que ele não vai arranhar facilmente. Esse daqui, ó, ele é um couro que ele é um pouco mais liso, mas ele não é tão sensível. Agora, se eu pegar uma Chanel, daquele couro bem lisinho, você faz isso aqui com a unha, acabou com a bolsa. Então, se você é cuidadosa, não tem problema. Se você falar, ah, não sei ainda, mais uns pontos que a gente tem que avaliar. Agora, eu quero uma bolsa com monograma. Eu amo a história da Louis Vuitton, eu quero ter ali um monograma. Então, como eu disse, não é, eu não sou muito fã de bolsa com monograma. Eu não tenho nenhuma Gucci. É a única bolsa com, né, o monograma tradicional que eu tenho, essa daqui, porque eu fiquei apaixonada por esse modelo. Esse modelo chama Vou Gerard. Não tem mais no site, tá? Não sei nem se consegue encontrar por aí. Mas eu trouxe ela pra simular a Pochette Métis, que é uma das bolsas mais vendidas da Louis Vuitton. E ela tem vários modelos, né, mas é um modelo muito similar a esse daqui. Ela é inteira de canvas, tem a versão inteira de couro, tem algumas versões, mas o modelo é muito similar a esse daqui. Então, é uma bolsa que eu consigo usar como bolsa de mão. Vocês estão vendo que a minha é toda de couro aqui, e ela é um pedaço de lona. Ó, por dentro ela é de suede, mas é tecido, tá? Não é a camurça couro mesmo. Ela é um tecido aqui. Ela tem uma alça que, no caso dessa daqui, ela tem duas cores, então eu posso usar ela tanto no marrom, quanto no vermelho, pra ela ficar bem diferente. E aqui toda essa parte, ela é de couro clarinho. Então, fecho aqui. Então, foi uma coisa que eu juntei, porque eu queria ter uma bolsa com monograma, porque a história desse monograma é muito legal, a história de Louis Vuitton é muito legal, a história de bolsa é uma coisa que me encanta muito. Então, eu falei, depois de tantos anos sem nunca ter tido uma bolsa de monograma da Louis Vuitton, eu tenho o Charles, eu tenho vários acessórios, mas eu não tinha a bolsa. E essa daqui eu comprei, acho que tem três anos, porque eu amei muito, muito, muito esse modelo, e é uma forma de eu ter a história ali, e uma bolsa diferente, que ela não é tão comum como a Pochette Matisse. Então, se você gosta de uma, assim, que vai valorizar, porque a Pochette, ela acaba valorizando mais, né, porque é um modelo que todo mundo quer, eu acho que vale a pena, ela deve estar em torno de uns 14, 15 mil por aí, cabe bastante coisa, dá pra viajar, resistente, porque esse canvas é muito resistente. E aí eu fui falando de estilos, né, porque eu sou uma pessoa que acaba sendo mais clássica, mas eu tenho algumas bolsas maiores, mas aí de repente você fala assim, não, eu quero uma bolsa daquela puffer, uma Saint Laurent, por exemplo, a College, tem aquela versão puffer, porque é uma versão mais descoladinha, é uma coisa mais moderna, mas lembrando que ela vai acabar enjoando, as pessoas não vão usar mais daqui a alguns anos. E essas versões clássicas, bom, essa daqui é a Sicily, da Dolce & Gabbana, e se a gente falar em bolsa de luxo, Brasil, com um custo ótimo, essa bolsa, eu acho que o custo dela é muito, muito bom, essa daqui, ela custa a partir de 7 ou 8 mil, a versão menor, eu vou colocar um link aqui, onde você pode comprar essas bolsas online, por exemplo, essa daqui, você consegue comprar online, oficial, site, certinho, Hermès, já falei para vocês, eu não vou falar de Hermès aqui, porque eu fiz os últimos vídeos que eu vou deixar aqui, nas bolsas da Hermès, por que eu não trouxe a Hermès? Porque não adianta eu falar para você, ai, eu acho que você tem que comprar a Eveline, aí você fala assim, a gente faz 3 meses que eu estou esperando, eu não tenho uma Eveline, então não adianta, por isso que eu trouxe outras coisas, são mais fáceis de comprar, todas as que eu falei agora, tem disponível para vender, tirando a minha vermelha da Chanel, mas você vê um modelo similar, e a da Louis Vuitton, que você consegue comprar a Pochette de Hermès, que é muito parecida, essa daqui também, ela entraria, é o tamanho médio, ela chama Sicily, Miss Sicily, da Dolce & Gabbana, essa minha é uma versão especial, por que ela é uma versão que toda, parte interna dela, é de um couro muito macio, então toda essa parte aqui, essa creminho, é couro, tradicional dela, não é couro, ela é tecido, eu tenho mais duas bolsas dessa daqui, e é uma bolsa, para vocês terem uma ideia, a primeira eu comprei, tem uns 10 anos também, por aí, e aí eu fui comprando outras, a primeira, se eu não me engano, eu paguei 2.500 reais, hoje em dia, ela está, essa média, ela deve estar em torno de 11 mil, alguma coisa assim, no Brasil, no site que eu colocar, dá para ver preços diferentes, porque às vezes, eles pegam o preço lá de fora, que você vai ter que pagar a importação, então sempre coloca, origem nacional, porque aí você compra direto da loja, da Dolce & Gabbana, no Brasil, e essa bolsa, é muito clássica, ela é muito fácil de usar, ela tem a alça grande de cruzada, então você pode usar cruzada, ela cabe uma infinidade de coisas, e aí você vai comprar, o tamanho que agrada, mesmo a versão um pouco menor, essa daqui é a média, a versão menor, ela cabe bastante coisa dentro, bastante, entre aspas, e tem uma versão grandona, a versão grandona, eu acho ela pesada, eu não acho legal, e é uma bolsa que ela vai, está na coleção sempre, eles vão mudar o cor, vão mudar a cor, mas ela sempre, vai estar vendendo, então se é uma bolsa, que se eu for vender a minha, que tem 10 anos, que não é essa, é uma caramelo, hoje em dia eu vendo ela, muito mais cara do que eu paguei, só que ela é uma bolsa, que ela tem essa pegada retrô, ela é uma bolsa, que ela é mais, é um estilo mais sofisticado, então não é uma bolsa, que eu indicaria para alguém, que é super descolado, que é uma bolsa assim, ah sabe, tem estilo meio bom, não funciona, então por isso que eu estou falando, que a maioria que eu estou mostrando aqui, são as bolsas do meu estilo, mas é, essa daqui é uma, sem dúvida eu falo de cara, se tem um estilo parecido com o meu, vai numa Sicily, que não tem como errar, ai Silvia, mas eu queria uma coisa mais moderninha, mas eu quero fugir do básico, aí eu falo, é essa daqui, essa multipochete aqui, ela é a versão que eu mais gostei, porque como eu falei, eu sou mais clássica, a versão mais conhecida dela, é a versão de canvas, então eles pegaram a pochete, a multipochete, a pochete mesmo, né, da Louis Vuitton, e eles fizeram multipochete, porque é multipochete, porque ela tem várias, formas de uso, e uns acessórios, então, a mais clássica, aquela que tem o logotipo, o monograma, e são várias bolsinhas, aí você consegue, são três bolsinhas, você consegue usar tudo junto, separado, e quando eu vi essa daqui, que é a versão Wave, eu me apaixonei, por quê? Porque ela foge um pouco do comum, e ela também tem as várias formas de uso, então, essa daqui tem pra vender, essa daqui deve estar, acho que 16, alguma coisa assim, ela tem a correntinha, essa correntinha aqui, inclusive, se você quiser, você pode usar de colar, e ela vira uma bolsa de noite, então, isso que eu falei, se você quer otimizar o seu uso de bolsa, isso aqui é uma estratégia legal, então, aqui ela vira a bolsa de noite, posso usar no ombro aqui, posso usar na mão, é uma bolsa pequenininha, como eu disse, ela cabe pouca coisa, ela cabe um celular grande, tá, um iPhone grande, cabe aqui dentro, aí você consegue colocar batom, carteira pequena, né, porta-chave, um potinho de higienizador de mão, algumas coisinhas, então assim, ela não é tão pequena, mas ela é uma bolsa pequena, e aí tem o acessório, que é a alça, que essa alça, ela tem aqui, escrito Livetom, o ouro dela é um ouro envelhecido, então eu acho que é um ouro mais discreto, ele não é tão brilhante, mas ele é mais amarelado, né, então, por exemplo, eu tenho a sua cartela fria, essa cor não é indicada pra mim, mas eu achei essa bolsa linda, então você vai colocar aqui, e essa alça é regulável, você consegue usar crossbody, e ela tem aqui, ó, o ganchinho pra você colocar o porta-moeda, então aqui no Brasil a gente não tem costume de usar moeda, né, mas essa bolsa aqui é uma bolsa que vai comigo viajar, assim, quando eu conseguir, e você deixa ela penduradinha aqui, ó, cruza aqui, por exemplo, é que a minha tá com a alça curta, né, mas eu vou deixar a alça mais longa, e ela fica já uma bolsa mais modernosa, então, ao mesmo tempo que eu consigo usar ela, classicazinha, à noite, com uma bolsinha, que ela fica uma bolsa mais urbana, mais diferente, e ela não é tão comum quanto aquela, o monograma tradicional, então, essa aqui é uma bolsa que eu acho muito bonitinha, e ela tem pra vender ainda, e aí eu vou dar uma opção, pra quem falar, eu não ligo pra modinha no Brasil, eu quero uma bolsa muito boa, de luxo, que seja uma bolsa clássica, mas que não custe tão caro, então, essa daqui é uma bolsa da Mulberry, eu não falei dessa marca ainda aqui no canal, mas eu vou fazer um vídeo das minhas bolsas dessa marca, porque eu sou apaixonada, é uma marca super tradicional britânica, e ela tem um couro excelente, o processo de couro deles é muito bom, e lá ela é uma bolsa de luxo, no Brasil ela ficou conhecida como bolsa de luxo, na época da bolsa Alexa, que aquela modelo, eu falei a minha, ouviu aqui, tem uns detalhes aqui, é uma bolsa grande, é uma bolsa que eu acho linda, e ela foi muito sucesso, isso lá para 2010, 2011, brasileira era louca por aquela bolsa, de repente as pessoas esqueceram, as pessoas não estudam a história da bolsa, não sabem o que elas queriam, porque era modinha, eu não, gente, eu tenho as bolsas, eu tenho a Basewater, que é uma grande, essa bolsa chama Lily, essa daqui, ela é um couro muito mole, o couro da Mulberry, ele não tem forro, e o couro deles é muito macio, e é muito resistente, então eu tenho uma bolsa, que eu usei, acho que para viajar, sei lá, umas 20 vezes, e ela está ótima, está com um cantinho ali, normal, mas ela dura muito, é uma bolsa muito molinha, está vendo, ela é toda molinha, tanto que eu deixo ela toda recheada aqui, para ela não marcar, não perder o formato, e ela é uma bolsa de corrente, no estilo dessa última, que eu mostrei, da Louis Vuitton, que a gente pode usar, tanto ela, com duas correntes aqui, quanto, fazer isso daqui, e usar ela longa, então ela é uma bolsa, que é muito legal, para sair de noite, mas como ela tem um estilo, é mais molinho, não é estruturado, ela fica super legal de dia, se eu não quiser usar, com o logo para fora, para dar, para fora, eu fecho para fora, eu uso ela assim, e ela fica ali, super basiquinha, mas está aí, uma marca muito legal, a loja envia aqui para o Brasil, a Farfetch, ela manda para cá, não sei quanto que vai ser, porque aí você vai ter imposto, e tal, mas é uma bolsa, que eu acho linda, fora do óbvio, quem quiser procurar em Brechó, aqui em Mulberry, eles cobram, tipo, muito barato, como o pessoal aqui não sabe da marca, não sabe nada, é muito barato comprar a bolsa, em Brechó aqui, mas lá fora ela é cara, e é uma bolsa, absurdamente de qualidade, então esses são os aspectos, que você tem que analisar, então a gente vai falar de preço, a gente vai falar de tamanho, a gente vai falar de usabilidade, onde eu vou com a bolsa, se eu vou para a praia, se eu vou para o escritório, o seu estilo, e o seu tamanho, porque não adianta eu comprar uma bolsa enorme, se eu tenho 1,5m, não adianta eu comprar uma bolsa minúscula, desse tamanhinho, se eu tenho 1,80m, então a gente tem que levar isso em consideração, cada um vai comprar e usar o que quer, lógico, mas assim, são detalhes que eu acho importante, na hora da gente escolher, daí já dá para clarear, são vários modelos clássicos, são vários modelos, que elas são fabricadas há muito tempo, essa daqui, não no caso, esse modelo em si, ele é uma releitura, mas a versão Wave, ela já tem vários anos, essa bolsa, não sei, a gente deve ter, sei lá, pelo menos 10 anos também, então são coisas que eu levo em consideração, porque por exemplo, tem bolsa que ela ficou modinha, 2 anos você usa a bolsa, depois você vai vender a bolsa, não vale nada, em compensação você pega um modelo clássico assim, ela não vai perder o valor, daqui 5 anos, 6 anos, enjoou da bolsa, não gosto mais da cor, mudei a cor do cabelo, a bolsa não combina mais, você vende, você não perde o valor, então isso para mim é muito importante, quando a gente fala de mundo de luxo, porque para mim, luxo é investimento, eu não compro luxo para ostentar, eu não compro luxo para falar assim, ai, olha a bolsa que eu tenho, não, eu compro bolsa, porque eu sei, compro luxo, porque eu sei que ela vai valorizar, e daqui alguns anos, se eu não quiser, como eu faço muito, comenta aqui se você já usou alguma dica para comprar a bolsa tua, vai me seguir lá no Instagram, e eu tenho um grupo, pequenininho, fechadinho ali, de gente apaixonada por luxo, então se você ama coisa de luxo, e quer mais dicas e tal, me manda uma DM lá no Insta, e fala assim, eu queria entrar no teu grupo, que eu te mando o link lá, beijo, beijo, que eu te mando o link lá,